Uma pesquisa apontou que o dinheiro das contas inativas do FGTS deve ajudar nas necessidades financeiras mais urgentes. Para equilibrar o orçamento, os beneficiados vão precisar negociar as dívidas. Já não é novidade que a situação financeira de muita gente está cada vez mais apertada. Está difícil pagar as contas, está complicado. Está difícil trabalhar em dois serviços para poder pagar as contas, senão não dá. Pagar as contas, limpar o nome, equilibrar o orçamento. Sonhos comuns entre muitos brasileiros. E para alcançá-los, o dinheiro das contas inativas do FGTS pode ser a solução. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que entre as pessoas que pretendem fazer os saques, grande parte vai destinar a quantia para o pagamento de dívidas. Na sequência, estão aqueles que pretendem pagar contas do dia a dia. E por último, aqueles que vão guardar o dinheiro ou investir. Olha só o Robert, organizão dos boletos. Ele vai usar o valor referente ao FGTS como a maioria dos brasileiros. E se sobrar um pouquinho, vai renovar o guarda-roupa. Pretendo dar uma organizada nas contas aqui, que é o principal, né? E a gente sempre arruma um jeitinho brasileiro de sobrar, né? Um pouquinho para a gente gastar com a gente também. Para este consultor econômico financeiro, a liberação do FGTS, que começou no dia 10 de março, deve aquecer a economia brasileira. E para não gastar tudo com dívidas, os consumidores vão ter que saber negociar. O ideal é negociar com o credor, tá? Fazer proposta, contra-proposta, é o momento. Porque ele tem o interesse em receber e você de pagar. Então tem que haver essa negociação. Então, vamos lá.